Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma receita do canal Sobrevivência e Terapia. Eu sou a Cláudia e hoje vou estar fazendo mais uma receita com vocês. Hoje, então, vou mostrar uma sugestão para você que tem criança, ou mesmo numa festinha de aniversário, ou coquetel, ou então para reunir seus amigos, enfim. Vou mostrar essas lindas rosinhas feitas com uma massa e baunilha e recheadas com doce de leite e nozes. Super fácil de fazer, super rápido, uma receita que eu vi na internet, testei, deu certo e eu vou dividir com vocês. Então, vamos lá! Coisas bem rápidas e que todo mundo tem em casa. Um ovo, 15 gramas de açúcar, uma colher, aqui é uma pitadinha de sal, tem 2 gramas, 140 gramas de farinha de trigo, uma colher de azeite e gotas de baunilha. É tudo que eu vou precisar para fazer essa receita. Então, aqui eu tenho um ovo, temperatura ambiente, vou dar uma leve batida nele, vou colocar o açúcar, que é uma colher, 15 gramas, a pitadinha de sal, tem 2 gramas, eu pesei, vou bater bem, vou acrescentar uma colher de azeite, é tão pouco que eu nem coloquei na vasilha para deixar para vocês. Estou retirando agora na hora do vidro. Algumas gotas de baunilha, aqui é a gosto, tá? Umas 10, 12 gotinhas, e a farinha de trigo. E aí a nossa massinha já vai estar pronta. Quando se trata de massa, eu gosto de colocar a mão na massa, para sentir a textura da massa que eu estou fazendo. Vou colocando a farinha aos poucos, e vou misturando bem, para agregar bem os ingredientes. Uma receita super fácil, super rápida, que quando eu vi, eu fiz o teste, e vou estar passando para vocês. Porque vale a pena, para você que tem criança, ou mesmo numa festinha de aniversário, porque fica bonito. Então, aproveitando a ocasião, quero convidar vocês a visitar o nosso canal. Visitam, olhem as receitas, se gostarem, se inscrevam. Tem muitas receitas legais lá, muitas, muitas mesmo, que vocês vão poder ter acesso, e fazer em casa, sempre com um custo-benefício bom. Sempre tentando melhorar o dia a dia de cada um. Então, aqui a minha massa já está quase pronta. Deixa eu limpar a minha mão. Agora, eu vou amassar bem, e vou deixar ela descansando, por uns 20 minutos, na geladeira. Então, vou espichar ela, misturar bem, para agregar bem a farinha. A farinha, vocês vão colocando aos poucos, tá? Tinha 140 gramas, mas olha, acho que vai sobrar um pouquinho, para depois estar espichando. Não vou colocar tudo, para não ficar muito dura a nossa massa. Às vezes, de um ovo para outro, dá diferença. Mas, de primeiro, eu usei a 140. E agora, já sobrou um pouquinho. Então, por isso que vão colocando aos poucos. Vou limpar a minha mão. Então, agora, que a massa já soltou da minha mão, olha como que ficou. Não é uma massa muito dura, e nem muito macia. Mais dura que massa de pão, e mais macia do que uma massa fresca, por exemplo. Então, agora, eu vou deixar essa massa descansando, por 20 minutos. E aí, depois, eu volto, para mostrar para vocês, como que eu fiz, essas lindas rosinhas de massa, com doce de leite. Passaram-se os 20 minutos, então. A minha massa já descansou. Pode ver que ela está bem mais maleável, ó. Ela está mais macia. E agora, então, eu vou estar abrindo ela, com a ajuda de um rolo. Vou abrir a massa, até que ela fique bem fininha. E aí, depois, com a ajuda desses cortadores aqui, eu vou estar cortando para moldar as nossas rosinhas. Então, eu vou abrir, e já volto para mostrar para vocês. Então, espichei a nossa massa, nessa espessura, ó. Ela é bem fininha. E agora, vou estar, então, cortando elas, com os cortadores. Vou fazer o mesmo número de cada molde. Porque depois, eu vou estar sobrepondo eles, ó. Então, vou cortar uns com o maior, e o mesmo número com o menorzinho. Feito isso, eu vou pegar clara de ovo, com a ajuda de um pincel, ou mesmo com o dedo, e vou passar no maior, e aí, vou sobrepor o menor em cima. E aperto bem no centro da nossa rosinha. E quando ela fritar, ela vai abrir. E assim, eu vou fazer com todos. Dá um rendimento de oito unidades com essa receita. Eu acabei de fazer uma, e agora, estou reproduzindo outra, para mostrar para vocês. Então, vou fazer assim com todas, e aí, depois, eu volto para fritar e mostrar para vocês. Então, aqui, minhas oito rosinhas prontas, e agora, vou estar fritando elas. Vamos lá, que a minha gordura já está quente. em uma panela, com uma gordura quente, eu vou acrescentando uma a uma. Sempre apertando o centro delas, que é onde ela vai abrir, e formar a rosinha. Assim que eu retirar ela, já vou estar recheando para vocês verem. Super rápido, super fácil, e a garotada vai gostar. Então, aqui, as nossas massinhas estão fritas. Olha que gracinha. Fica uma massinha bem gostosa. Então, agora, vamos dar um acabamento nelas. Eu vou estar utilizando doce de leite, mas você pode fazer, para quem não gosta de doce de leite, ou prefere algum outro recheio, você pode estar fazendo um brigadeiro, ou então um creme de ninho, ou então um... O recheio a seu gosto. Você coloque o que você gostar e o que você tiver na sua casa. Aqui, o recheio a seu gosto, tá, gente? O que você gostar, se você pegar um leite condensado de latinha e cozinhar na panela de pressão por 20 minutos, fica um recheio maravilhoso também. Então, agora, eu vou estar dando um acabamento com uma nozes em cima, pra ele ficar bem bonitão, a nossa vasinha vai ficar bem charmosinha. Então, aqui, você faz um acabamento. Eu estou colocando um pedacinho de nozes, mas você coloca o que você gosta, o que você tem aí na sua casa, pra deixar bem bonito. Sempre tenta fazer o melhor possível no acabamento. Aqui também, vamos colocar uma bolinha de cereal, para dar um detalhezinho branco, para ficar mais bonito. Porque o acabamento é tudo. A gente come com os olhos. Primeira impressão. Fica mais delicadinho. E aí, gostaram da minha dica de hoje, da minha receita, para fazer para a criançada, até para fazer naquela festa de aniversário, aquele coquetel. super rápido, super fácil. Uma receita rende oito unidades. E o recheio a seu gosto. Então, era isso, pessoal. A minha receita de hoje, as rosinhas, recheadas com doce de leite e nozes, feita com muito carinho para vocês. Agora, eu convido vocês a se inscreverem no nosso canal. não custa nada. Tem muitas receitas à sua disposição. Se você não conseguir se inscrever, entre pelo YouTube que fica mais fácil para fazer a sua inscrição. Fica bem mais fácil do que entrando por grupos. Então, saia do Face, entre no YouTube, se inscreva e nos acompanhe. E diariamente terá uma nova receita para você. Até a próxima. Ficam com Deus.